Meu nome hoje, Magali, Polo de Bonitice, Santa Tavares. Mas para o samba, beleza, é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, se não, não se faz o samba, não. Viola 2, faz parte do meu som, é a voz dele, transluza, é o transposto do tom de Mara. Te pego na escola e em favor, com todo o meu amor. Te levo pra festa e peço sucesso, um ar de professor. Faço promessas malucas, lutas com tudo um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger, assim, não, faz parte do meu som, faz parte do meu som. Meu amor, confundo tuas coxas, morde outras moças, te mostro como sou. Te faço, meu filho, te dou uma vida, pra te mostrar quem sou. Vou na rua deserta, digo, na, 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 na. Digo ador, inimigo, no peito meu caidor, faz parte do meu sou, faz parte do meu sou, meu amor. Digo ador, inimigo, no peito meu caidor, faz parte do meu sou, faz parte do meu sou, meu amor. Digo ador, inimigo, no peito meu sou, faz parte do 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 meu sou. Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puder mais aguentar Leva meu corpo junto com meu samba Com meu anel de banda A quem mereço dar Eu vou ficar nele e vou esperando Minha escola perdeu e ganhando Mais um caravão E antes de me despedir Deixo o samba estar mais louco O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro perfeito de samba O samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro perfeito de samba Que samba pra gente sambar Amém Faço promessas para o meu peça Quintas quanto um sonho bom São vintes quando me dá o peito E vai te proteger a solidariedade Mas bate no fogo 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 Amém. 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 Salomão, violão seis. Samba, samba de verão. Amém. 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 Temente o coração. Salomão, antigo, glória, Vai ver a maninha também Ela vem, sempre vem E se não olhar Vai ver, tem que ser Vai ver, tem que amar Hoje sim, já esqueci Já cansei de esperar Para entender o que Só pensando em dar É a sua Mas você não tem Vem Deste campo Só de emoção Pai, tem que ser Pai